Pegue um chapéu de palha e depois faça algumas bandeirinhas ou num papel colorido, mas eu fiz num EVA colorido. Em seguida, cole várias bandeirinhas coloridas nesse chapéu. Com um pedaço de barbante e dois palitos de churrasco, faça uma espécie de varal e cole várias bandeirinhas. Quando estiver pronto, nós vamos colar o palito de churrasco na parte de dentro do chapéu. Para finalizar, coloquei um pedacinho de tecido xadrez dentro do chapéu e assim vocês vão poder colocar o doce dentro do chapéu. Tchau!